Eita! O que? Ela não consegue entrar. Ih! Eu tô vendo ali um covo batendo ali na janela. Você não pisou no tapete? Não. Então você quer entrar como? Não, eu pisei aí. Eu vou tentar aqui, tá? Fecha do César. Nossa, eu nunca vi esse batido. Fiz uma batida assim. Calma. Agora eu acho que eu acho que você piscina. É só você pisar no tapete que ela abre. Carol, aguentaninha. Ai.